Galha Azul é nossa! Pela primeira vez em Araucária, um time juvenil sub-17 chegou a final pela Taça Paraná e é o campeão. O Costeira Futebol Clube disputou o primeiro jogo na cidade de Colombo contra o Nacional de Colombo e perdeu o jogo por 2 a 1. A responsabilidade aumentou para os garotos do Costeira. Jogando em casa, com o apoio da torcida, não podia perder e logo abriu o placar com um gol de pênalti. Mas o Nacional foi para cima e empatou o jogo, ficando com uma mão na taça. Os garotos do Costeira não se abateram. Virou o jogo, devolvendo o placar da primeira partida. Aí foram para os pênaltis. Na primeira cobrança, o Costeira marcou. O segundo pênalti, o goleiro Israel defendeu. O terceiro, o Costeira marcou. Na sequência, o Nacional também marcou. Aí o Costeira chutou na trave. O Nacional marcou. O Costeira também marcou. E o garoto do Nacional, neste pênalti, errou totalmente o gol. Aí não tinha jeito. O goleiro do Nacional tinha que chamar a responsabilidade e pegou o pênalti. Bom, na sequência, o goleiro Israel também pegou. Aí, nas cobranças alternadas, foram os goleiros. E o goleiro Israel, como um gato, defendeu. E o Costeira Futebol Clube, pela primeira vez, é campeão da taça Paraná Sub-17. Podem comemorar, garotos. Hoje, além de tudo, os meninos já sabiam, era o dia do meu aniversário, né? Eu falei ao presidente que era dentro de campo. Só que eu falei pra eles, não tem responsabilidade nenhuma. Já fizeram muita coisa, né? Era a primeira vez que o time da Alcára chegava na categoria Sub-17, na final da taça. E os meninos jogaram demais. O goleiro pegou tudo. Tudo foi Deus e é pesado. Eu só tenho a agradecer a Deus e a toda pesada pela raça que cada um jogou dentro de campo. Batalhando todos os jogos e, graças a Deus, pudemos sair com o título de campeão aqui. Nossa, é um sonho isso. Eu ontem não dormia pensando no jogo. Nossa, não tem o que falar. Minha equipe lutou até o final. Marcamos um gol no segundo tempo. E daí tive a felicidade de pegar, acho que uns quatro pênaltis. Acho que foi isso, né? Ah, não importa quantos pênaltis defendeu, Isael. O fato é que você foi o goleiro menos vazado do campeonato. É, esse que é o meu trabalho, né? Cuidar daquele campo, zelar e manter que é uma herança do meu pai. Eu tô mantendo ela até passar pro meu filho daí pra frente. Esse é o orgulho da gente ver um time campeão. Meu pai lá no céu deve estar vendo que um time conseguiu um título grande como o Tassi Paraná. Eu fico tão emocionado se eu desculpe, né? É, Joy, é um orgulho pra nós que estamos hoje na Federação Paranaense ter vindo esse título para Alcá. Claro que poderia ser o Colombo, como teve chance. Mas pra nós da cidade, eu sou de Araucária, é pra nós um orgulho que o título ficou na cidade de Araucária. Mas foi um campeonato muito bem disputado. Parabenizar todas as equipes que disputaram, os pais, os atletas. Se viu o tanto de gente que veio torcer hoje. Então, tá ali, parabéns. Todos os pais, as famílias, os jogadores e os clubes. E principalmente o Costeiro, que foi o campeão. E principalmente o Tassi Paraná, o Tassi Paraná.